Há quanto tempo estou Estou chorando Todo dia, toda hora Tudo mudou de repente Já não vivo como outrora Meu amor está tão longe E até já me esquecer E o relógio lá na praça Não se cansa de marcar Um tempo de sofrer Um tempo de esperar Mas nunca ele bate A hora de amar E deste modo solitário Sem motivos pra viver Vou seguindo meu caminho Só lembrando de você Meu amor está tão longe E até já me esquecer E o relógio lá na praça Se ela um dia escutar Por certo entenderá Que estou ali chamar Pra viver outra vez A hora de amar A hora de amar A hora de amar A hora de amar A hora de amar